Agora, grave foi o que disse o Carlos Bolsonaro, o filho dele, aquele que foi no desfile com o pai, tweetou o seguinte, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Claro que isso teve repercussão. É o filho do presidente, aquele que estava desfilando com ele no 7 de setembro, ali na cola do pai, dizendo que por vias democráticas vai demorar demais para fazer o que eles precisam fazer. O que ele está sugerindo com isso? Acabar a democracia? Disse que não. E quem entendeu assim, ele disse que não sabe interpretar texto. Quem sabe é ele. Já viu os tweets do Carlos Bolsonaro? Vai lá. É um exercício mental interessante. Você não está ligar uma coisa com a outra. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Espera aí. Mas ele disse que, né, que alegou aí que tem uns jornalistas que não sabem fazer leitura de texto, interpretação de texto. Todo mundo é burro, né? Extremo, burro. Enfim. Diz que não é isso que ele quis dizer, não. Que ele não sugeriu nada disso. Agora virei ditador? Perguntou o Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, depois de levar a paulada de tudo quanto é lado. Presidente do Senado se manifestou. Dizendo que é por vias democráticas, sim. Que não tem outras vias. Muito complicado. Né? Muito complicado. Então a gente tem um filho dizendo que você não pode acreditar em imprensa nenhuma. Que só o que eles dizem e que as pessoas que assinam embaixo do que eles dizem é que são confiáveis. O resto não é. Crítico não é. E o outro dizendo que, ó, por vias democráticas, tipo, com a imprensa, esse pessoal palpitando, porque isso é via democrática. É a imprensa palpitando. Então por vias democráticas, ó, vai demorar muito. Os pessoal aí, tem muita gente atrapalhando. Tipo isso. Aí você já viu, né, minha gente? Aí a coisa complica. Aí a coisa complica. E aí a coisa complica. Obrigado.